Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa série de Marvel Midnight Suns. Deixa eu dar uma esticada aqui pra ver se tá de dia ou se tá de noite, porque eu realmente não sei. Tá de noite, e chovendo. Bom, nós fizemos bastante, né, a gente fez uma buildagem de baralhos e tal. Nem sei se ficou bom pra falar a verdade, mas foi divertido fazer. E agora vamos pôr a prova. A gente já fez uma missão, mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou além de fazer as missões, né, que a gente... Agora, cara, agora eu tô solto pra poder avançar na história do jogo. Uou. Ah, tá, a Nico Bellic coroa, ela tava machucada. Antes da gente avançar no jogo, né, pra fazer missão, a gente vai fazer uma daquelas... Daqueles treinamentos individuais. Porque eu quero ver como é que ficou o baralho dos bonecos. Sacou? A gente mexeu tanto... E aí, aos pouquinhos, a gente vai melhorando isso aí. Se eu acione o herói, não descarte a próxima carta do herói jogada. Em vez disso, descarte o resto das cartas que estiver na mão. Grátis. Meu Deus. Punhal da Obsidiana. O que você me trouxe hoje? Caraca, grau crepuscular. Ok. Vamos para o nível 8 de pesquisa. Agora a gente pode pesquisar. O bom e velho golpe quadruplo. Quadruplo. Quadruplo é ótimo. Quadruplo. Os X-Men podem ser meio ariscos com o resto da comunidade de super-heróis. Mas é inegável de que juntos eles têm uma ótima sintonia de combate. Vamos ver se a gente não convence o Logan a compartilhar alguns dos truques com seus companheiros. Caraca, aí realmente é muito bom. Vamos colocar dois missões com o Wolverine. A gente já fez. Então vamos lá. Tática de equipe 2. Esquema do Quintal. Os heróis compram uma carta quando um aliado lança um inimigo contra eles. Puts, grila. Isso é maravilhoso. É muito bom, cara. Vamos abrir um booster. Açoite. Causa repulsão vigorosa em qualquer direção, mas dá 10% de chance de aplicar atordoamento ou judgment. Consome 25% da vida, 52 no caso, se tiver a vida cheia, para causar dano ao inimigo. Ou seja, ele vai multiplicar esse 52 por 2. Beleza. Também causa dano a todos os arredores. Vou pegar. Não sei se eu pego. Inspiração. Mudo o custo da carta heróica aleatória. Dá mão para zero. Mais um de movimento nesse turno. Interessante. Contudo, o talento que a gente usa. Deixa eu recomprar o custo da carta heróica aleatória. Deixa eu recomprar o custo da carta heróica aleatória. É ela. Se bem que eu acho que eu já tenho o contudo, hein. Eu acho que eu já tenho isso aqui. Bancada de itens. Novo item de combate disponível. Caraca, eu usei muito pouco. Eu usei muito pouco a bancada de itens, vai. Aqui é a bancada de itens. Tome-lhe item pra cacete que a gente não usa. A chama de Fênix. Selecionou o herói. Consome toda a vida dele para reviver um aliado. Com a mesma... Com essa quantidade de vida. Meu Deus do céu. O punhal. Que a gente acabou de fazer, né. Beleza. Por enquanto. Tô de boa. Tô de boa. Tô legal. Lançamento de rede. Causa reação vigorosa em qualquer direção. Inimigos próximos sofrem... Aí sim. Gostei da carta. Espada-aranha. Chegou ao local e visitou uma instalação. Subterrânea da S.H.I.E.L.D. No deserto. A comandante Brand. Fez quatro apresentações de slides sobre suas operações. Que abrangiam o sudoeste americano. E forneceu vários fichários detalhando. O que não fazer ao interagir com a gente sob comando dela. Embora a postura da comandante Brand ainda não tivesse suavizado. Quando o Spider-Man partiu. Nós recebemos uma mensagem separada da diretora adjunta Maria Rio. O comandante Brand me pediu para expressar a sua gratidão. Ela tem um pavio curto. Mas respeita quem está disposto a trabalhar. Tudo bem. Só a posição do Homem-Aranha na capa que ficou horrível. Mas beleza. Precisão. A próxima carta de Homem de Ferro jogada não será descartada. É grátis. Recompra para reduzir o custo de heroísmo em 1. Show. Stark e Williams partiram para seguir o rastro digital dos funcionários sequestrados. E detectaram o cartão dele sendo usado no laboratório dos androides do Stark. Os dois chegaram lá em questão de segundos. Esperando lutar contra o sequestrador. Mas descobriram que o funcionário e o sequestrador eram a mesma pessoa. Ele estava tentando roubar o corpo de androide da IA. Eles se aproximaram. Eles se apaixonaram. Nunca houve na história mais triste do que a IA e o seu Romeu. Por que vai para a cadeia, sacou? Por que vai para a cadeia, sacou? Não, não entendi. Mas enfim. É um Her. Mandou um Joaquim Fênix. Obrigado, Hunter. Beleza. Não, peraí, peraí, peraí. Tem mais coisa. Esse é definitivamente o coziesteste rolê que eu nunca vi. Quieto também. Ele ia desbloquear uma operação heróica? Tchau. Não tem um upgrade desse, cara? Eu tô louco. Eu, hein? A gente pegou cartas agora do... Hunter. Baixa de fogo. Causa repulsão em qualquer direção. Nocautear. Compre uma carta. Inspiração. A gente já tinha uma inspiração. E a estrela matutina. Cara. Ah, eu queria fazer muito essa habilidade de estrela matutina, hein? Mas vamos lá. A gente recebeu cartas do... Motorista. A gente pode melhorar o carango. Caraca, olha o tanto de essência heróica que a gente tem. Vamos drenar a alma. O carango a gente usa. A nossa build. Carangóvis. E jogamento, vai. Eu nem sei como é que tá o baralho dele, mas... Enfim. Treino diário. Como é que tá de grana? Ah, dá pra treinar diariamente, sim. Ahn... Nicobelic, vai. É o Homem de Ferro. Tá nível 10 também. Eu nem vi o que é que ele vai ganhar. Amizade, sorteio, força. Beleza. Melhorar habilidades. Amplificar. Aplicar modificações de habilidade. Também não. Não tô a fim de fazer isso agora, não. Vamos lá. Vamos fazer um treino aqui. Ver o mundo em Nicobelic. Putz, eu tenho que mandar a Nicobelic para uma operação heróica. Inclusive, a Nicobelic não foi da outra vez, porque ela tava com nível baixo. Então, vamos mandar ela pra cá. Eu vou trocar isso aqui. Eu vou colocar... Cartas de cura. Ganho movimento grátis. Caraca, eu não tenho cartas de cura, vai. Ahn... Essência Vampírica. Vamos lá. Assalcione um herói. Suas cartas de dano ganham roubo de vida por dois turnos. Caraca, eu tenho que construir cartas de cura, hein. Com certeza, cara. Movimento grátis, provocação. Vamos lá, Nico. Hora de brilhar. Não sei não, hein. Não sei não. Talvez com ela seja um pouco mais complexo. De fazer esse rolê aqui. Em frente, desalmados por três turnos com um único herói. Você pode usar os itens de combate, mas eles não serão consumidos permanentemente. Boa. Eu posso lidar com isso, certo? Será? Vocês podem todos compartilhar um funeral. Empoderamento. Compre uma carta heróica. Muda o custo de todas as cartas heróicas na mão para zero até o final do turno. 23. Aplica vulnerabilidade. Aplicador de vulnerabilidade. Roleta. E esse aqui? Aplicador de fraqueza. Roleta. 23 de dano também. Magia de sangue. Aplica velocidade. Não, vamos começar a bater primeiro. Na galera. E vai me dar. Oh, eu acho que estou em jogada, sacou? Aproximadamente. Aqui tem uma para você. Vamos lá, vamos com calma. Aqui você tem 78, então a gente pimba. Mais uma. Deixa eu ver o que é mais uma. Mais uma. Se o Nico estiver com uma vida total, tem 33% de chance de comprar uma carta quando uma carta da Nico foi jogada. Porra, beleza. Tem 156, 115. Não dá. Mas aqui é 65. Um dos caras quase morre. Vai lá. Se eu conseguisse um movimento que batesse nesse cara aqui... Ah, eu não posso mais fazer essa ação. Perdão. Vacilei, vacilei, vacilei de leve, de leve. Eu poderia empurrar esse para esse aqui, sacou? Aqui eu mato dois. Mas eu só vou restituir uma jogada. Então o que importa aqui é... Restituir uma jogada, então a gente vai matando um boneco, entendeu? Perdi essa horda. Mas a gente pega e levanta empoderamento. Magia de sangue. Comprou uma carta heróica. Muda o custo de todas as cartas heróicas. Na mão. Ai, caramba. Eu tenho problema. Eu tenho pouca carta heróica. É, pior que eu não tenho muita opção, na real. Aplicando isso contra-ataque. O problema é o contra-ataque não vai me ajudar muito. E se eu apanhar, não vai adiantar nada. Velocidade. Show. Maldição. Então vamos continuar batendo na galera que tem pouca vida. Tipo, 13. Sacou? Mais uma. Show. Passou de nível. O objetivo era esse. Deveu duas cartas. E agora a gente pode utilizar uma horda de 130. Aqui tem 91. Aqui a gente pode explodir um rolê desse aqui. E aí a gente pode derrotar esse cara e esse cara aqui com horda, entendeu? Como é esse? Olha, eu matei um inimigo e aí, só que não foi o uso de carta, não tive a jogada restituída. Então esse cara aqui tem 91. 91 também. Então posso utilizar essa horda aqui. Vamos tentar. Caraca, tá rodando bem o baralho, velho. Tá ótimo isso, cara. 130, maluco. Pra que tudo isso? 78, 78. Isso deveria ser bom. Eu acho que o Lilith está se mantendo. Talvez você deve perguntar sobre algumas novas caixas. Caraca, meu irmão. Caraca, meu irmão. Tá lindo demais isso aqui, cara. Sobrou quem? 156. 13. Então que se eu matar esse cara com essa bombinha aqui, ele não morre. Então tipo, matar mas não morre, sacou? 78. O HP cheio, então eu mato ele com esse aqui de 104. O que é isso? O que é isso? OUCHE! ROLETA! O jogo está deixando eu sonhar, hein? Está deixando eu sonhar Oh, rapaz Tem 13? Posso finalizar esse 13 Com uma carta de 27 Simples Porque esse cara aqui eu vou precisar de duas cartas Então Vão ser duas jogadas para matar eles, tá bom? E não vem de volta E aí qual é o lance? Todas as minhas cartas de defesa já estão na mão E aí, caras, essas cartas aqui é só porradaria Entendeu? Então tá tranquilaço o controle da mão aqui, velho GG, já é GG Não tem erro aqui, sacou? Eu vou ficar só com uma jogada na mão Mas agora é só hit kill 130 Não morreu Está com exatamente 26 pontos Exatamente 26 pontos Posso usar maldição GG nele Jogada restituída Mais cartas na mão Horda custando zero Maldição Inclusive isso aqui eu podia dar um tackle, né? Só que eu já usei o tackle E o tackle eu não vou ter jogada restituída Então Mais uma Jogada restituída Vou ganhar uma carta 26 de novo Aqui tem uma para você Cara, que espetáculo Eu acabei de dar com essa mulher aí Rapaz Subi de nível de novo Uau, isso foi estranho Que show, amigo Que show Isso normalmente funciona Vocês realmente não sabem o que vocês estão indo, não é? Então Só que eu tenho que sobreviver aos três turnos mesmo? Sério? Caraca, é isso mesmo, véi Ué, véi Sério, brother Vocês vão ficar tudo juntinho assim? Vacilo, hein? Puta merda É agora? Agora? Pô, eu pensei que ia ficar o Dinão jogando aqui da moralzinha Nada Vamos lá Vamos começar com os lacaios Caraca, imagina se fosse com a Capitã Marvel aqui Mandar aquele jatão de De raio sinistrão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cinquenta e seis Setenta e oito Setenta e oito É, talvez Talvez Um eu tenha que ir Ah, não brinca, velho Tem que dar essa reduzidinha aí E aí fica com cinquenta E aí com cinquenta e seis Horda Derroto esse Trinta e cinco É, agora tá me fazendo ter que pensar um pouquinho Gosto muito não, mas É o que tem pra hoje, né? Cara, alguns eu vou ter que utilizar duas cartas Fiz merda, talvez, hein? Letra 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 Try this It must be weird having no discernible personality of your own Eu vou pegar a bola Você nunca foi apanhado na face por um deus? Hoje pode ser o seu vencedor Se eu tivesse um movimento a mais aqui Já que eu tinha na outra rodada Não sei porque eu tive um movimento a mais na outra rodada Eu vou ter que matar um e... Agora deu ruim Na verdade não Dá pra derrubar dois Posso utilizar esse 140 aqui pra derrubar esse cara Ou esse aqui E eu mudo de posição Puts, cagada Isso deve ser bom Talvez... Cagada, mas nem tanto Acho que eu não vou conseguir fazer o que eu tava pensando não Roleta Deixa eu ver É, não dá Não vai pegar ninguém 140 Só que os cara tem 156 Eu posso Bater em um E aí levantar o que me dá contra-ataque Cadê? Sacou? E aí eu já dou a mitigada no... Um morre no contra-ataque E o outro É... Fica vivo Paciência Cara, ainda posso matar ele com isso aqui, ó Não, não precisa nem ser isso aqui, pô E ao invés de dois ataques eu recebo um só 140, 28, porém Eu só posso fazer um ataque Mas Aí eu não vou ficar sem... Eu vou ficar sem um counter Mas aí ele começa com o próximo turno Com o HP muito baixo Beleza Beleza É como um vitamin B12 Boa, por uma besteira, velho 39 de dano é um dono considerável É muito, velho É muito, cara Porém A maioria deles Parou aqui do lado Um negócio explosivo Então a gente já pode dar uma Mitigada boa no HP dos caras Não veio lá, Caio Veio um Tá bom Antes, então, a gente vai fazer isso aqui, ó Eu vou dar logo esse tackle E aí a gente já derrubou logo esses dois Não é mais preocupação minha A gente não usou uma jogada pra fazer isso Certo? Outra coisa Explode logo isso aqui Beleza Outra coisa 135 de dano Não pega o cara Ave Maria Que negócio chato Pedra e agulho Já pode usar nesse cara aqui, né Catapimba Aqui nós vamos Certo? Nós não usamos jogada nenhuma Agora podemos começar A matemática 31 Vou derrubar logo esse cara aqui Eu poderia ter feito isso muito pior 31 de novo Deixa eu ver como é que tá aqui 91, 91 É, quem tô mudando tá com 91 de vida O problema É que nem todas as car... Putz, olha Caraca, meu irmão Se eu tivesse um movimento Deixa eu ver quais são os itens Se eu tivesse o movimento que eu tenho Eu poderia me mover pra cá E esse aqui é de deslizar, meu Ah, só vai pegar dois Não, não, não Não, não, não Agora 29 26 Com 30 Eu dá pra matar O de 29 E o de 26 Isso normalmente funciona Não me engane Você começou Cuidado 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 Não é o Dr. Faust O que é o crime do Dr. Faust O que é o crime do Dr. Faust? Vocês podem estar Estão na mão Por isso que só tá vindo essa carta, tá? 78 Ah, vamos lá 155 Vamos derrubar um desses aqui de 91 E aí o que é que vai acontecer? Essa carta de 155 vai estar sempre voltando pra minha mão também Ela vai voltar com... Só que ela troca os valores do dano Não 155 GG, galera Ih, já é porra nenhuma Voltou com 62 agora essa parada Bom, agora deu ruim 91 78 Eu preciso fazer uma recompra Da roleta Pra ver uma roleta mais forte Não veio Vacilo, hein Eu descartei Como não tinha mais carta na mão Eu acabei de fazer uma roleta mais forte Oh, eu quase me sinto mal para você, perdão. Quase. Isso deveria ser bom. Eu acho que Lilith está mantendo você. Talvez você possa perguntar sobre alguns novos poderes. Foi muito bom. Caraca, esse treino foi top demais. Entendeu aí, motoqueiro fantasma? Motorista fantasma? Como é que se treina? Carambolas!